Tudo bom, pessoal? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo para o canal e faz tempo que a gente não vê o Aronian nas pontas. Ele está meio apagado ultimamente, mas chegou na finalíssima do American Cup contra o Ray Robinson. Lembrando que essa final ainda não tem um gostinho da final verdadeira, porque quem vence espera o vencedor da repescagem para aí sim jogar a verdadeira final. Mas está ali, essa é a final da primeira fase desse formato, desse evento. Magnus Carlsen, o Aronian de Branca escolheu jogar peão-rei e o Ray Robinson jogou c5, siciliana, cavalo f3, d6. Tudo indica que vai cair numa Nidrf e não tem jeito, pessoal, vai cair, caiu numa Nidrf. Jogou a sicilianazinha aqui, cavalo taca o peão, defende e agora a 6 estamos na Nidrf. Todo mundo ficou de olho para ver o que o Aronian iria utilizar contra a Nidrf. O Aronian não está nos candidatos, então ele pode jogar toda a sua preparação. Jogou bispo d3, olha que interessante. Não é um dos lances mais jogados contra a Nidrf e o intuito certamente é surpreender. Jogou g6 para fianquetar o bispo e o bispo volta para e2, pessoal. Que curioso, né? O que ele fez com isso? Ele forçou a estrutura a cair na dragão. Então ele está forçando a estrutura a cair na dragão, por isso ele volta o bispo para e2. Muitas vezes esse bispo pode segurar um g4 depois. Bispo g7 e aqui já não estamos na estrutura da Nidrf. Joga bispo e3, cavalo c6, roc, roc, a4 para segurar b5, bispo d7 e dama d2. Então foi uma forma de forçar o Ray Robinson a sair das estruturas da Nidrf. Joga b5 mesmo assim, olha que lance agudo. Bom, toma, toma o cavalo, toma e toma de bispo, pessoal. A ideia é que se o Aronian tivesse tomado, tomado aqui, o cavalo não pode capturar que cai o peão de e4. Então jogou torre d1, Aronian vai querer pressionar o peão de d6, troca e toma de dama agora. Olha a fraqueza ali, peão de a6 isolado. Joga a5 e o Aronian vai tratar de abrir a coluna em cima da dama. Toma, toma e dama b6. Como está o gerenciamento de tempo? Uma coisa surreal, dá uma olhada no relógio. Aronian aqui com 1 hora e 2 contra 27 minutos do Ray Robinson. E a posição está com leve vantagem para a branca, só que o Ray Robinson gastou tempo demais para tentar igualar. Jogou cavalo b5, torre na c8, de olho ali no peão de c2. B3, ele tem que tentar sempre avançar os peões passados. Dama b7, torre a4. Olha lá, lance interessantíssimo, segura a quarta e pode, de repente, dobrar ou, no futuro, c4 e triplicar. Joga a torre c5, tocando no bispo. C4, mandou dama e4, trocando as damas. Aceitou a troca de damas. Bispo toma, toma e o Aronian joga f3, expulsando o Pocotó, já que o cavalo está vigiando a volta de d6. Volta para f6, aqui o cavalo já está dominado pelo peão e agora o Aronian vai tentar ganhar o seu peão a mais. Torre na coluna, torre toma e torre d3. As pretas têm um peão a menos, porém, atividade. Tem que gerar um contra-jogo aqui. Torre volta pela 3 e agora cavalo d5. Ray Robson gasta aqui um tempo curto para achar o melhor lance do Stockfish. Repara que o Ray Robson estava com 7 minutos e 54 segundos e ele gastou praticamente 8 segundos para jogar esse lance. A ideia é que ele tem que bloquear o lance B4. Joga torre 1 e agora cavalo f4. Pouquíssimo tempo no relógio, agora caiu na casa ali dos menos de 4 minutos no relógio e o Aronian ataca o cavalo. Não pode deixar levar um torre g2. Torre f5 defendendo e b4 oferecendo uma troca de torres. Torre vem para a sétima, é o lance mais ativo e agora o rei sai. Já vai cair um peãozinho. Aronian está usando aquela tática, está gastando pouco tempo no relógio. Só que o Ray Robson está realmente muito apurado. 35 segundos. Joga torre b2. Não toma o peãozinho de h2, mas joga torre b2, que é um erro pessoal. Não tinha como calcular aqui. O lance, segundo os computadores, empataria. Mas aí, se você acertar toda a sequência do lance de computador, é e5. E5 com a ideia dessa torre ativar, pessoal. Esse é o lance para igualar aí no placar. Mas jogou torre b2 e aqui não dá mais tempo de jogar e5, porque o Aronian acerta o lance. Cavalo d4. E agora, o que acontece? Essa torre tem que ir para f6, então ela não tem essas manobras. Ela está totalmente fora de jogo. Ela não pode ajudar no ataque. Vantagem decisiva para o Aronian a partir desse momento. Torre b3 oferecendo troca de torres. Torre d2. Torre b1. Guardou a oitava. E5. Agora ele joga tarde demais. Cavalo e2 para trocar as peças. E cavalo d3. Tem que complicar o jogo, a preta. B5. Disparou o peão passado. Torre d6. Cavalo c3. Torre cheque. Defendeu. Torre volta para c2 atacando o cavalo. Cavalo d5. Cavalo volta para c5. Tinha aqui a oportunidade de tomar o peão, mas cai o peão de c4. Não é bom. Esse peão é a base do peão passado. Então ele volta. Ataca e defende. Torre e2. E agora cavalo f5. E com esse tático acabou o jogo. O cavalo ataca o rei. E vai cair a torre de e2. Essa foi a primeira partida do match. Onde o erro maior parece ter sido o tempo. Ray Robson não soube gerenciar o tempo e ficou com pouquíssimo tempo para jogar muitos lances na partida. Vamos para o segundo game. Agora é a vez do Aroninha jogar de pretas contra o Ray Robson. E manda aqui d4. Bom pessoal, o Ray Robson para quem não conhece, ele é um dos maiores jogadores na resolução de puzzles, problemas da internet. Você que certamente já tentou brincar resolvendo probleminhas no chess.com e no LeeChess, o Ray Robson é um dos maiores do planeta nesse ponto. Vamos lá. Jogo d4. Cavalo f6. C4. G6. Olha lá. O Aroninha provavelmente vai mandar aqui uma Grunfeld ou uma índia do rei. Vamos ver. Cavalo c3 e d5 Grunfeld, né pessoal? O Aroninha não é um jogador do tipo tático. Basta ver que o seu campeão do mundo preferido é o Tegan Petrosian. Bom, peão toma, cavalo toma. E4 atacou o cavalo. Toma, toma. E bispo g7. O Ray Robson tem que tomar muito cuidado porque a Grunfeld é uma linha de muitos lances já feitos, já decorados. A quantidade de teoria da Grunfeld é absurda. Então, dependendo da variante que a branca tenta encaixar, já existe uma sequência estratosférica para conseguir o empate das pretas. E empate é o que o Aroninha está buscando, já que venceu o primeiro game. Então, tem que pisar em ovos ali o Ray Robson. Então, bispo c4, ele escolhe essa linha a6 para jogar b5 e agora h4. Olha lá, vem com tudo. Ray Robson resolve jogar. Ah lá, Jing Linen. O Jing Linen que gosta de avançar esses piões assim. Joga c5, cavalo e2. Embora eu já mostrei aqui no canal, esse plano começou com o primeiro campeão do mundo, o William Steinitz, hein? Mas vamos continuar aqui. H5, Roque. Rocô mesmo com o pião em h4. Que situação. Roque. Bispo e3. A branca tem o centro. Dama d2. B5. Bispo d5 atacou a torre. Torre b8. Pião toma. Que é um lance que é pouco utilizado na Grunfeld, porque você perde a base central. Dama c7 atacando o pião. Cavalo d4. E cavalo e5. Olha lá. O Aroninha estrategicamente já trata de colocar o cavalo numa casa que machuca e ele tem acesso a duas casas interessantes aqui. Bispo f4 cravando. E dama toma c5. Recuperou. A preta saiu muito confortável nessa abertura. Tá tudo desengonçado esse pião, né? Bispo toma e5. Cavalo c6. Deu duplo pra ficar feliz. Só que aqui tem bispo toma c3 atacando a dama, lança intermediário. E cavalo e7 responde com outro lança intermediário pra não ficar com o pião a menos. Dama toma e dama toma. Como estamos aqui, tudo igual no placar. Porém, bispo b7, porque esse bispo aqui tá muito forte do Ray Robson. E se tirar, cai em e4. Por isso que a partida tá muito igualada, pessoal. Dama g3 defendeu o pião. Toma, toma. Estamos numa posição de pião passado. Se a preta fizer um grande bloqueio aqui, ela consegue igualar. Joga torre d8, torre d1, torre d6, a4. Tá tentando abrir uma nova coluna. Torre d8 atacou o pião. Tomou, tomou. E defendeu e atacou ao mesmo tempo. Dama b7. Olha lá. Agora a preta também tem o seu pião passado. Torre b1 e tomou o pião. Caiu. Três peças atacando. E já ficou ruim. Como que o Ray Robson vai fazer mágica pra ganhar essa posição? Difícil. E o pior aqui é que é um pião a mais sem compensação nenhuma. Então agora o Aronian não vai querer nem empatar, pessoal. Agora é questão de ética pra esses jogadores. Saber se tem técnica suficiente pra vencer. Partidas com um pião a mais sem compensação. Vamos ver. Aliás, eu gosto muito do comentário de um autor chamado Agard. Ele fala que sente raiva quando vê os livros de xadrez pararem nessas posições. Já percebeu, né? Às vezes você tem alguns livros de xadrez que para aqui e fala pretas com vantagem e não mostra o resto da partida. E uma das coisas mais legais é ver como um lado vai realizar sua vantagem material. A preta tem um pião a mais, mas e aí? Como vence? Bom, jogou aqui. Dama b4, dama d7 e dama b3. Normalmente o segredo pra você vencer uma posição com um pião a mais é trocar essa vantagem por uma vantagem maior. Às vezes você vai ter que abrir mão desse pião, devolver esse pião pra cair numa posição com um ataque muito mais fulminante. Joga o torre c5, dama b4, dama c7. Olha lá, interessante a primeira fase do plano do Aronian. Ele coloca, reposiciona as peças na coluna c, porque aqui a dama pode criar a rede de mate. Joga dama em 1 então, defendendo a oitava fila. Dama e5, tá querendo passar pra um final de torres. Não quer. Dama d2. Pessoal, dama tem bem mais chance de perpétuo, então mantenha as damas no tabuleiro. Torre d5, dama c2, dama f5 e trocou. Não teve como evitar. Primeira parte do plano do Aronian realizada. Conseguiu trocar as damas. Torre toma, torre c1 e agora vem trazendo o rei. Torre f7 pra segurar o rei e ele vai querer prender a torre ali por cima, que é o melhor. Rei e8 e f3. Joga esse lance pro rei poder ajudar na defesa. Rei d8 e torre a7. E vem o rei pra ajudar o pião passado. Rei f2 na corrida, b4 dispara o pião passado. Rei e3. Torre d5, cortou o rei. Torre toma pião, Aronian sacrifica o pião. Lembra o que eu falei pra vocês? Ele devolve o pião pra cair nessa posição super perigosa. Porque aqui ele ameaça torre b5. Então a branca tem que voltar correndo aqui, ó. Ameaçando torre b4. Ou cheque pra voltar a torre a tempo. Joga torre b5, que é o correto. Normalmente nesses finais a torre, ela vai dar o suporte atrás do seu próprio pião pra avançar. E cada avanço ela ganha uma horizontal pra se ativar. Joga torre c4, cheque. Rei d7. Torre c1. E agora ele trata de vir com o rei. Bom, piões iguais. Porém esse pião apoiado aqui pela torre. Joga rei f5. E olha lá, o rei vai entrar. Torre b1. Rei f4. Entrou. Bom, pessoal. Talvez aqui g3 pra tentar parar o rei. Contudo, você pode dar a opção de pegar a cesta, né? Mas g3 era o lance que parecia mais natural. Só que o que que acontece? Se você joga g3, seria b2 aqui, atacando a torre. E quando vem, torre na cesta. Por isso que ele não quis jogar essa variante. Vamos voltar. Vamos voltar porque agora o rei entra em f4. Ficou difícil pro rei robson. Rei c4 atacando a torre. Sai. Torre b2. Vai tentar fazer uma posição de resistência no bloqueio. Rei g3. E vem o rei pra tentar atacar o pião. Rei toma. Voltou com seu pião a mais. Rei e5. Rei g3. Rei f6. Cheque. Nada de recuperar o pião. Rei g5. H4. F4. Olha lá. Rei robson tentando segurar a qualquer custo. E aqui você tem que fazer o plano ganhador, hein? Você é capaz de acertar o plano que dá vitória pras pretas aqui? Não é tão simples. Mas é cheque, pessoal. Você vai ter que deixar o pião de g6 realmente. E agora sim você toma. A torre tá cortando o rei. E agora esse rei pode vir aqui e ajudar o avanço. Vem o rei. Torre dá cheque. Que consegue ganhar mais uma horizontal. A arônia tava implacável nesse dia, né? Rei e3. Sai. Vem o rei. Sai. Torre b4. Vem. Tá completamente perdido. Ney Robson não abandona. B2. Sai. Torre g4. E aí abandona. Vai vir rei c2, né, pessoal? E pode ganhar. Pode escolher até qual pião ele vai querer coroar. E com isso, a arônia finalmente consegue martelar um evento na elite. A primeira fase, pelo menos. Vamos ver depois a repescagem, a grande finalíssima. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.